Lagartixa? Menino gato? Menino gato! Essa não! Ela pegou os dois! Se eu não tivesse tentado ficar ganhando deles, nós ainda estaríamos juntos. Hora de ser uma heroína! O time A ganhou! Viram só, Boboim? Minhas mariposas são muito rápidas, entregando meu saque. Ei, Garota Lunar! Suas mariposas são boas, mas aposto que elas não são fortes o suficiente para trazer o maior brinquedo de todos. Aquele tiranossauro Rex gigante! O quê? É fácil! Basta eu enviá-las juntas para trazerem até mim. O quê? Não, suas tolas voadoras! Trabalhem juntas! Tragam-me o brinquedo de dinossauro! Todas vocês! Socorro! Eca! Água! Não! Estou chegando! Ufa! Essa foi por pouco! Obrigado, Corujita! Sem problema! Sinto muito não ter sido gentil com você, Lagartixo. Ah, eu também, menino gato. Eu acho que a gente se empolgou. Não, amigos. A culpa foi minha. E eu sinto muito ter transformado tudo em uma competição. Só porque eu queria ganhar o tempo todo. Saia de cima de mim, seu bobão orelhudo! A Garota Lunar não vai desistir. Um passarinho está me dizendo para pararmos de tentar competir e ganharmos isso juntos! De que outra forma eu faria um controle remoto que faz isso? Ei! O que está acontecendo? Pare! Ele está fazendo a dancinha do Lagarto! Muito bem, chega de brincadeira. Com este controle remoto, eu posso obrigar qualquer um a fazer o que eu quiser. E eu quero a ajuda de vocês! Te ajudar nunca vai acontecer. Nunca digam nunca, PJ Masks! Essa não! Ele me acertou! Eu vejo os heróis depois. Vou levar a Cérebro de Pássaro para as compras. É nas esboçantes! Pessoal, uma ajudinha! Temos que salvá-la! Está preparada? Preparada? Preparada para o... Isso não são compras! Isso é roubo! Ora, é claro! Eu sou um vilão! Agora pegue mais controles remotos! Assim que eu gosto! Lá estão eles! Eu tive uma ideia! Se conseguirmos chegar perto do laboratório, eu posso me camuflar. Entrar sempre o meu percebo e pegar o controle. Ótimo plano! Mas eu tenho um ainda melhor. Dirige para baixo da Corujita e você pula para puxá-la para baixo. Pular? Mas eu não sou boa com pulos como você é. Lembre-se, Lagartixo. Sou o líder da equipe, então estou no controle. Socorro! Não se preocupe, Corujita! Eu estou indo! Melhor desligar a minha aderência de lagarto. Eu disse que não era bom com pulos. A culpa não é sua de não ser bom o suficiente para o meu plano. Eu vou pensar em outro de qualquer jeito? Hora de me entregar os controles, cérebro de pássaro! Olá, eu sou o robô. Olá, robô. O meu nome é... Uh, eu conheço esse som. É uma vó de sorvete. Eu adoro sorvete. Eu espero que tenha de tofu com pistache. O vó meu vem-vindo. Agora é nossa chance. Lagartixo. Agora eu peguei você, Romeu. Um truque? Eu queria tanto um sorvete. Vou pagar por isso, PJ Masks. Super aderência de lagarto. Lagartixo. Esses pestinhas nunca prendem. Volte aqui, Romeu. O quê? Você caiu na armadilha. De novo. Ufa. Lagartixo, cuidado. Lagartixas ofegantes. Lagartixas ofegantes. Ufa. Não. Uau. Meu lagartixo amóvel. Muito bem. Agora estou furioso. Espere. nós podemos tentar uma outra coisa. Ah, mas que cheiro horrível é esse? Esse queijo fedorento com certeza vai fazer o Romeu sair do museu. Eu espero que sim. Eu mal aguento mesmo estando a essa distância dele. Eu não aguento mais, preciso de ar fresco. Ufa. Menino gato, cuidado! Super músculos de lagarto! Um ninja noturno ca... Ele vai cair, ele vai cair! Super camuflagem de lagarto. O quê? Venham, Ninja Linus. Vamos ver como soa minha voz no salão ao lado. Eu não sei o que aconteceu, eu estava pensando no show e eu fiquei todo trêmulo. Tudo bem, menino gato, mas ainda precisamos pegar os instrumentos de volta. Eu sei que o show é importante para vocês, então tem um outro plano. Primeiro, a Corujita e eu distraímos o Ninja Noturno fingindo sermos fãs dele. Hã? Popstar, Popstar, Popstar! Eu sou o melhor Popstar! Hã? Uma orquestra para ser ouvida e não ouvida! Você é muito bom, Ninja Noturno! A sua voz é incrível! Finalmente enxergaram como eu sou bom! Hã? Somos seus maiores fãs! Sabe, eu não sou só um cantor, eu danço também. Aposto que não fazem isso. Ou, sabe, eu queria ter você no nosso show! O show! Não! Uou! Você conseguiu mesmo deixar a minha super camuflagem de lagarto fora de controle. O quê? Está tudo bem, o lagartixa também é seu fã. Ora, ora, um lagarto disco. Justo que um Popstar como eu precisa para o seu show. Vai ajudar muito a minha cantoria. Popstar, Popstar, Popstar! Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato. De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora. Você precisa tentar de verdade. Você consegue! Uou! Socorro! Menino gato! Tem razão, Corujita. Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo. É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde eu fui parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Uou! Ah! Ei! Obrigada! Isso é meu! Segure-se firme, lagartixa! Você consegue! Ah! Lagartixa, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar a salva, eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Ah! Lagartixa, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Répteis contorcionistas! Estamos alto demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Isso! Eu vou te pôr no chão! Devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Nossa, Lagartixa, vamos conseguir! Eu acho que não! Nada pode impedir o meu QG com poderes lunares! Com meus cristais lunares lá dentro, tudo será meu! Ah! São amigas agora? Não são? Somos! E a passarita e eu vamos te impedir! Corujita, vamos segurar os portões enquanto você entra no QG e desliga o ímã! Ha! As portas estão seladas magneticamente! Vocês nunca vão entrar! Temos que encontrar uma maneira de entrar no QG! Você tem um plano? Tudo bem, passarita! Eu acredito em você! Hã? O que é isso? Boboca! Ai! Seu pássaro irritante! Volte aqui! Ai! Ai! Ah! Bom trabalho, passarita! Eu vou ajudar o Menino-Gato e o Lagartixo! Consegue desligar o Raio Lunar? Estão se mexendo! Não vão me vencer, pestinhas de pijama! O quê? O que aconteceu com o meu poder lunar? O que aconteceu, pergunte a minha passarita. Esse pássaro bobo é tão ruim quanto os pestinhas de pijama. Mas eu pego vocês na próxima. Podem anotar! A passarita e eu estaremos te esperando. E o lagartixo e eu também. PJ Masks pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Mas, mestre, já peguei a corujita. Reclamando de novo! O importante é que desaceleramos a cérebro de pássaro. Pegue-me se puder, Romeo. Super velocidade de gato! Querem de me distrair! Eu tenho uma cidade pra desacelerar! Você de novo? Mas você não vai me distrair dessa vez! Super fluo do gato! Comecei? Ah! 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 Chegaram tarde demais, PJ Masks. Agora eu vou acertar a cidade inteira. Ainda não! É uma festa, pessoal! Não vamos perder tempo! Super músculo de lagarto! O quê? Consegui o lagartixo! Como você chegou aí? Ainda está devagar! Eu posso estar devagar, mas sem me distrair com as coisas, eu consegui chegar aqui antes! Oh-oh! Isso! Isso! Chega de ser devagar! Vejam! É a dança do lagartixo! 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 Hum! Não gosto da dança do lagartixo! Vocês vão ver, PJ Masks! A minha hora chegará! A minha hora chegará! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia saibamos! Peguem eles, robôs! É hora de ser um super-herói e deixar vocês me ajudarem! Super-velocidade de gato! Me ajudar a derrotar o Romeu vai ser mais divertido como super-heróis! Temos que chegar até o supercomputador do Romeu! Se ele parar, os robôs também param! Então vamos lá! Hã? Vai ajudar os outros robôs, ropogato! Não! Lagartixo! Qual de vocês são os verdadeiros lagartixo e corujita? Eu sou a verdadeira corujita! Eu sou o verdadeiro lagartixo! Eu que sou! Eu que sou! E agora, menininho gato? Você não sabe quem é quem! Os seus robôs podem ter até super-poderes! Mas eles não são amigos como nós! Corujita! Lagartixo! Peguem! Chute! Estrela! Rodopinho giratório! Hã? Viu, Romeu! Eu conheço os meus amigos! Prontos para um movimento especial? Hã? Vários! Seja lá o que estão fazendo! Vários! Hã? Hã? Ai, não! Opa! Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas para dormir, Romeu! Negativo! Eu só estava com ciúme por ele passar todo o tempo com a unidade que ele chama de Robert! Então por isso que você pegou os equipamentos! Estava com ciúme! Se te ajudarmos a salvar o Romeu, você nos devolve! Afirmativo! Ótimo! Porque eu tenho um plano! É hora de ser uma heroína! Ou devo dizer... Heróis! Dominar o mundo! Dominar o mundo! Põe-me no chão agora! Nunca! Acabou! Querem ele? Peguem! Ah! Super pegada da Fina Flecha! Se peguei! Bela pegada, Coru! Quer dizer, Fina Flecha! Ah! Até mais, macaquinhos de pijama! Ha! 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 Oi! Eu sou o Arco-Best! Querem ser meus amigos? Ha! Essas pestinhas de pijama! Por que me deixaram tão longe? Poderiam ter me trazido até aqui voando! O meu! Robô! Meu velho amigo! Estou tão feliz que esteja falando comigo de novo! Ah! Amizade! Isso! Vocês não adoram finais felizes? Posso ganhar um abraço? Talvez! Mas só depois que eu te reprogramar quando chegarmos em casa! Vamos! Vamos sair daqui! Afirmativo! Depois que o equipamento do barquinho for devolvido... Certo! Esses PJ Masks sempre se intrometem no meu caminho! Hã? Ah! 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 Tentando voar! Aqui! Deixe que o gênio te ajude! Hã? Ah! Errou! Só acertou as minhas asas! Uau! Eu consigo mesmo voar! Ah! Mas não consigo voar na direção que eu quero! Aham! Pessoal! Me ajudem! Vá, Corujita! Aguente firme, Lagartixo! Eu estou indo! Obrigado, Corujita! Sem problema! Mas voar não é a única resposta! Por que não usou a sua camuflagem? Camuflagem? Mesmo? Sempre existe um jeito diferente de resolver um problema! O que está acontecendo? Eu te peguei, cérebro de pássaro! Foi isso! Finalmente vou poder descer! Não consigo alcançar! Use suas habilidades de voo para dominar a antigravidade! Ah! Estou leve demais! Eu não consigo controlar! Um PJ Masks caiu! Ou devo dizer, subiu! Só faltam dois! Agora temos que vencer o Romeu e salvar a Corujita! Eu vou atrás dele e você a resgata! Super pulo do gato! Mas eu não tenho o poder certo! Vá, Lagartixo, pense! Voar como a Corujita não funcionou! Talvez eu possa pular como um menino gato! Mas eu tenho pernas de lagarto! Não consigo soltar como um gato! Mas o felino móvel consegue! Eu me lanço na direção da Corujita, abro o topo e agarro ela! Super camaleões! Lá vou eu! Catapulta! Segure minha mão, Corujita! Uou! Você pode correr, mas não pode se esconder, seu pestinha de pi... Super músculo de lagarto! Muito bem! Menino gato, segure-se em um dos meus pés! E quando eu gritar voar, Lagartixa, você segura o outro! Muito bem! Lá vem a Corujita Supersônica! Preparar! Apontar! Voar! Super asa de Coruja! Muito bem, Corujita! Eu vou governar o mundo! Pelo chão e também pelo ar! Robô, me dê essa coisa! Só mais um minuto! Entregue já! Eu estou quase passando essa fase! Menino gato, você fica de olho no Romeu e no robô! Enquanto eu levo o Lagartixo voando até o leitor de imagens e solto lá dentro! Certo! Então eu desativo o foguete usando a super camuflagem de lagarto! Só mais um minuto! Está bem! Mas desliga o som! Super camuflagem de lagarto! O que? Ah, deveria saber que essa coisa não é confiável! Porque eu não a construí! Não é, robô? Ah, esqueça! Pelo menos o QG será destruído de uma vez por todas! Vamos embora! O quê? Não! Aproveite a viagem, Romeu! Vamos botar o teletransportador aqui no QGzão e salvo! Rápido! Só temos alguns segundos! Olhos de coruja! Lá está a fonte da luz! Romeu! Ah, errei de novo! Só preciso mirar um pouquinho mais para a direita! Opa! Opa! Eu quis dizer para a esquerda! Lagartixas ofegantes! Aquele é o telescópio desaparecido em cima do laboratório dele? Vamos ver de perto! Mestre, temos convidados! Aham! Os PJ Masks! Procurando por um telescópio, por acaso? Por que você o pegou, Romeu? Não está óbvio! Eu preciso dele para o meu laser espacial! Laser espacial? Que ótimo! Hã? Ah, eu quis dizer, o que está tramando? Eu vou escupir uma imagem minha na lua! Você na lua? Eu acho que vou escolher esse lado! Bem bonito, não? Afirmativo! Quando eu conquistar o mundo, todos finalmente conhecerão o meu rosto! Assim que aprenderá a mirar o laser! Bom, estou trabalhando nisso! Você não pode mudar a lua, Romeu! Então devolva o telescópio! Mas que gatinho tolo! Eu posso fazer o que eu quiser! Ah, é? Pode atacar, robô! Lagartixo, ajude o menino gato com o robô! Eu vou impedir que o Romeu atire o laser! Só um pouco mais para a esquerda... Ah, eu vou te mostrar! Sim! Penas esboatantes! Uma pestinha de pijama enrolada! Só faltam dois! Super velocidade de gato! Super músculo de lagarto! Ei! Eu tive uma ideia. Essa coisa cresce no escuro, certo? Então talvez ela não goste de luz. Se jogarmos os raios do Planador Coruja nela, ela pode até encolher. Espere! E quanto à minha ideia de cavar? Eu sei sobre jardinagem também, se lembram? Mas, Corujita, cavar não funcionou direito. Com a pá, talvez. Mas que tal usarmos as garras do Planador Coruja? Voarei ao redor dela, cavando enquanto passo. Dessa vez eu ficarei fora do caminho daqueles galhos pegajosos. É hora de cavar! Ora, ora. É hora do controle de peixinhas de pijama. Eu estou presa! De novo! Ah, mas que pena. Penas esboatantes! Peguei você! Super Moscologia, lagarto! Solte meus amigos, garota lunar! Ei! Peguem o meu imã lunar de volta! Quase! Solto! Eu acho que não, pata de lagarto. Lagartixo, cuidado! Ei! Mais uma máquina de voar fora de ação! Só mais algumas e eu serei o único e o melhor aviador do céu! Bem melhor que você, cérebro de pássaro! Ua-ha-ha-ha! O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também! E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita, siga ele! Mas o planador Coruja quebrou! Você não precisa dele! Você é uma ótima aviadora sem ele! Eu não posso! Como assim? Ele é bom demais! Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele! O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi sua culpa ele ter quebrado o planador Coruja com aqueles grudes agarradores! É! E podemos ajudar! Vamos levar o planador Coruja de volta ao QG! Depois nós vamos até o museu! Uau! Ei! Isso não foi tão difícil! Por sorte eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo! Incrível, não é? Ah! Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o Ninja Noturno! Mas você é a P. Jim Mask, especialista em voo! Vamos seguir a sua liderança! A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grude agarrador no balão de ar quente! Muito bem, Corujita! Como voaremos para impedi-los? Ah! Bem... É... Diga-nos o que fazer! Não podemos deixar o Ninja Noturno levar mais nada que voa! Eu... Ah! Tudo bem, não se preocupe! Nós vamos tentar! Ah! Vocês pediram isso, pestinhas de pijama? Digam adeus à sua revistinha! Não! Superfundo gato! Ah! Essa não! Você é pesado demais! Eu não consigo te segurar! Obrigado, Lagartixo! De nada! Tiveram sorte! Mas agora vocês deixaram a porta aberta! Peguei vocês de novo, pestinhas de pijama! Ah! Você esqueceu de alguém! Ah! Ah! Me deixe sair, seu lagarto adiloso! Não até eu proteger o QG fechando a porta! E agora eu já posso te soltar! Té! Eu não acredito que fui vencida por um lagarto que espirra tanto! Mesmo que ele tenha que ficar lá dentro com seus super espirros, o Lagartixo é uma festa importante da equipe! Vamos, mariposos! Não vão me impedir da próxima vez! Traga prazeres de pijama! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Que dó do Greg! Ajudou a salvar a primeira edição da Fina Flecha, mas agora os espirros pioraram! Ele vai ter que ficar em casa por mais tempo! Vamos garantir que ele não fique entediado! Oi, Greg! Como você está? Estou antes! Ótimo! Ficar em casa é tão divertido! Eu inventei meu próprio herói de quadrinhos! Vejam! O incrível Garoto Espirro! Ele se atira para trás com seus super espirros! Atchim! Opa! O menino gato atinge velocidade máxima! O menino gato não consegue aguentar muito mais tempo! Ah! Oh-oh! Ah! Você só deu uma pequena balançada! Isso só liga as luzes lunares! Luzes lindas e coloridas também! Isso só está ficando melhor e melhor! Para mim, é claro! Não para vocês! Menino gato! Eu sei que você não quer mais! Por favor! Nem pensar! Eu vou ser motivo de risada de novo! Ahá! Eu tive um plano muito bom dessa vez! Muito bem, equipe! Vamos atirar bolas de pelo e usar a catapulta do felino móvel! Nós vamos quebrar a cúpula com certeza! Atirar bolas de pelo! Catapulta! A festa acabou, Garota Loja! E aí 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 Obrigado.